Música Timor-Leste atualmente preparado a tu celebra a Loura Força Armada Libertação Nacional Timor-Leste Falentil Badala Ratnulurecimalu Presidente e Comissão Organizadora Aniversário Falentil Badala Ratnulurecimalu No darmos porta-voz, capitão de Mariguera, João da Silva durante conferência à imprensa e quartel-general FFDTL faturada dele segunda-feira, semana 9 Nia informa, celebração aniversário Falentil Badala Ratnulurecimalu Nebemono e a Loura Ronulo Agustu Tinandihonua Ronulo Resintolu O tema, comemora esforço heroico ou de luta a metem identidade no nacionalismo, povo união A tua anima, celebração tinandé Saíramos sub-atividade Sira composto-se jornada lauã o seu estudante redome natureza e sana assistência médica para a população e hotelária baucal trail motor Jaleu Município Rua Dres e Atacitolu amizade futebol do seu membro FFDTL na joventude Sira e Odelmogo Bobonaro Cada tinatina Falentil Força de Libertação do Timor-Leste comemora Louron Falentil Nian Tambedane Iatina Nian Baia Louron Ratnulurecimalu Comemora Louron Falentil Nebem Organiza Rússia Defesa FFDTL Iatina Nian Comemoração Solene Halo Iatina Fatin Tur Iatina Quartel General Defesa FFDTL Oeste Parti Oeste Odelgomo No Parti Leste Atelare Realiza Ceremonia Ceremonia Falentil Nian Iatina Fatin Turunet Tamba Hato Hanoi Filafali Louron Historicum Nebem Iatina 99 Falentil Ciara Hanoi Concentra Ba Tamba Dane Atu Hato Hato Ba Público Toma Katak A partir Avan Sei Hano Abertura Ba Marsha Falentil Iatina Vikeke I Marsha Falentil Lidane Atu Memoriza Atu Relembra Filafali E Falentil Nian Alau Durante E no dia 20 de agosto, se realizou o atelário do Adelgobo. E a nossa atividade de selo, durante o ano de agosto, mas a nossa jornada de laua em Rússi, estudantes de alunos e natureza, Rússi Maliana e Tui Itenareu Nevema de Finiona. E se íamos a atividade de selo, a nossa Zogo Amizade, se íamos a atividade de selo, a nossa Tren Motor, do município e do mundo, o que a gente vai começar a participar do Nevema, para quem participa de selo do país e a nossa Trencarea. Na nossa Trencarea, eu me convido a todos nós. Eu e os dois, para que o povo nevema de selo, venha de selo, e o povo nevema do Trencarea. A comissão organizadora estabelece o ministério da Defesa na instituição Valentil FFDTL, além de Iredili. Ceremonia aniversário Valentil Badalhatnolo Ressinu Alumós de Halao e Atelária, município Baukau, no Odelgomo, município Goponaro. Reportagem Senorinha Pereira, Nova Imago, Televisão Timor Pós. Legenda Adriana Zanotto